. 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 Golaço, Gustavo França, pro gol! Tem calor na Vila Capalema e foi um golaço do Gustavo França. Jogada inteira, construída no contra-ataque, na velocidade pura. O time do São José foi e atacou na zaga do Paraná, precisão no corte do Vinícius Guarapuava. E aí o Gustavinho fez um giro, limpou a jogada, levantou a cabeça e meteu um lançamento com GPS em direção certa para o Gustavo França. Aí na individual, foi para cima na marcação, cortou para o meio e soltou um pombo sem asa. Bola forte no meio do gol, goleirão Fábio Rampi de novo. Estava para defender, aceitou, não pode fazer nada a não ser buscar a bola lá dentro, no fundo do gol. Estava lançando a rede do São José de novo, aqui na Vila Capalema. Jogada Vila Capalema. Jogada Emalá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri